Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um sabão líquido sem soda, gente, porque tem gente que não mexe com soda, tem medo, então eu vou fazer um sabão líquido sem soda e eu vou usar um sabonete para ficar bem cheirosinho, que é esse, eu escolhi esse aqui, que é, eu acho muito cheiroso esse, ele é até para criança, pom pom, bem cheirosinho, eu gosto do cheiro de sabonete de criança, então eu vou fazer. Talvez seja possível até para lavar roupinha de criança se vocês quiserem, né? Vou usar esse amaciante também, que ele é nova fórmula 5 em 1, que ele perfuma, amacia, protege os tecidos, cuida das cores e controle de odor, então vou usar sem MLD. E vou usar dois detergentes, esse neutro aqui, que é esse transparente, aqui nessa vasilha, nessa garrafa, quer dizer, tem um litro de água fervente, Nessa outra aqui, tem três litro de água, temperatura ambiente. E gente, eu estou inaugurando aqui a minha ring lightzinha, ela é bem pequenininha, mas Está dando certo aqui para me gravar, que eu estou vendo que está pegando direitinho, então estou gostando dela. Assim, como eu estava falando, vou usar bicarbonato, que tem aqui, não sei se dá, se não der, eu coloco mais. E é isso, pessoal, então vamos logo aqui dissolver o nosso sabonete, que já está raladinho, muito cheiroso, e eu vou colocar um litro de água fervendo aqui nesse sabonete. Seja lá o tudo. Ixi, meu Deus, é o drama do dissolver o sabão, o sabonete, tudo embola, gente. Mas eu vou dissolver aqui tudo, gente. Já embolou aqui, mas eu vou esmagar aqui, que ele vai dar certo, vai dissolver tudo, gente. Se não botei de molho, aí fica assim. Mas é pouquinho o sabonete de 80 gramas, então ele vai dar certo. Vai dissolver tudinho, com certeza. Deixa eu ver aqui. Ó, já tem, já tem bem pouquinhos os pedaços, já está quase todo dissolvido, já. E agora eu vou colocar, logo da tagente aqui. E vou mexendo aqui, para terminar dissolvido. Tá quase praticamente, gente, dissolvido. Tá ótimo. Vou colocar aqui nesse copo, que é para ir terminando de escorrer todo o produto. Ó, já engrossou, foi muito, gente, ó. Tá bem grossão. E depois eu vou colocar a água. Olha só a grossura que tá, gente. Engrossou bastante. Aqui tem um pedacinho aí, eu tô dissolvendo aqui. Tem que aproveitar tudo, gente. Tô botando um litro ali de cabeça para baixo. E olha só. Agora eu vou colocar os três litros de água. Mexendo bem, para ir se misturando direitinho, gente. Aí você vai mexendo bem. Tô achando a bacia pequena, gente. Que coisa. Ó, ainda tá bem grosso, gente. Eu vou mudar. Porque essa bacia tá pequena. Então, eu vou botar nessa aqui, que é maior, para logo muito e pouco, gente. Ó. Coloca nessa. Mas eu vou aproveitando aqui, eu vou colocar aqui, gente. Ó. Porque ficou muito sabão, muito sabão aqui. Então, eu vou colocar aqui, para aproveitar tudo aqui na bacia. Vou botar o restinho da água. Vou botar para cá. Gente, eu tô gostando daqui da filmagem. Tá dando para vir tudo direitinho. Olha só. Tá ótimo. Agora, eu vou colocar 100 ml. Gente, ó. Ainda tá grossinho. Se por acaso engrossar mais, aí eu coloco mais água. Essa aqui dá uma colher só aqui, ó. De bicarbonato. E agora, vai engrossar mais, que eu vou colocar o bicarbonato. Gente, eu ainda tô pensando, se eu vou deixar dessa cor, branquinho mesmo, ou eu coloco corante. Tá bem quente, gente. Aí, eu vou ver quando esfriar amanhã. Eu volto para mostrar para vocês. Se pegar mais água, eu vou dizer para vocês. Mas eu vou mostrar aqui a consistência para vocês verem. Olha só como já está bem grossinho, gente. Bem grossinho e ele tá bem quente. Olha só. Gente, o perfume que é esse sabão maravilhoso. Eu tô fazendo a tarde. Eu gosto de fazer a tarde, que aí passa a noite. É para a gente ver se o sabão deu certo ou não. Olha só. Então, vou ficando por aqui e amanhã eu volto para mostrar para vocês. Foi meu povo. Voltei para mostrar para vocês o sabão aqui, feito com sabonete de bebê, gente. Não precisou mais de colocar água mais não, ó. Ficou mesmo naquela grossura. Para mim, tá bom. Só uma colher de bicarbonato que eu usei. Mas, se vocês quiserem botar mais, pode colocar mais uma. Mas, aqui não foi preciso, né? Porque ele já engrossou só com uma colher mesmo. Olha só que lindo que tá. Até parece que é sabão de coco, gente. Mas, não é. É com o sabonete de bebê, gente. Que é um perfume maravilhoso. Então, é um sabão para a família toda, pessoal. Esse sabão aqui, super perfumado, gente. Porque o cheirinho de sabonete de bebê é maravilhoso, gente. Então, tá aqui essa maravilha de sabão, ó. Super perfumado. Muito bom mesmo. E... Esse foi o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe joinha. Que ajuda muito o canal a crescer. E... Continue dizendo de onde vocês estão me assistindo. Que eu gosto de saber, pessoal. Até onde meus vídeos estão chegando. Se for novo ou novo, tá chegando agora. Já aproveita para se inscrever. Que tem muita receitinha maravilhosa no canal. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.